Olá malta, bem-vindos a mais uma análise aqui no TechTest. Hoje vou falar do novo Razer Antsman. É um teclado híbrido, óptico e mecânico, e que tem aqui algumas coisas boas, algumas nem por isso. Mas vamos ver primeiro pelo unboxing. Bem, em termos de caixa é tudo muito parecido ao que a Razer sempre nos habituou. Portanto, há sempre alguma qualidade nos materiais da caixa, há sempre uns papelinhos e mais umas coisas para pôr no teclado. De resto, o que temos aqui é aquilo que realmente me interessa. Bem, como podem ver, este é um teclado bastante normal em termos de design e em termos de opções. Destaque para o cabo sempre muito bom parte da Razer, bastante comprido e sempre bastante reforçado. Mas a seguir, o que temos, e podem ver, é um teclado perfeitamente normal. Existem duas versões, a normal e o Elite. O Elite traz aqui uns botões de mídia, de forward, backward, play, stop, pause, por aí fora, e também de volume. Mas de resto, este é um teclado muito, muito simples. A versão Elite também traz um apoio para os pulsos aqui embaixo bastante confortável, mas esta versão não traz. Assim que ligamos o teclado ao nosso computador, temos de imediat todos aqueles efeitos de luzes que estamos habituados nos produtos da Razer Chroma. Todos aqueles efeitos que o software nos permite utilizar estão aqui presentes, desde arco-íris, pulsação, ondas por aí fora. Em termos de luzes, está o normal, está bastante bom. É possível configurar cada tecla para ter a sua própria cor e isso acaba de fazer diferença em alguns jogos para alguns conjuntos de teclas. A seguir, mal colocamos o teclado em cima da nossa secretária. O teclado é ligeiramente inclinado ao contrário, o que nos obriga sempre, pelo menos na minha opinião, a levantar aqui, pelo menos, o primeiro nível. Eu gosto dele um pouco mais inclinado e acho que o segundo nível é o ideal. Quando começamos a utilizar este teclado, percebemos uma coisa. É super, super rápido. Eu, sinceramente, não estava à espera de notar uma grande diferença, mas quando começamos a escrever, é realmente mais rápido. E porquê? Apesar de ser um híbrido e, portanto, continua a ter uma parte mecânica na sua arquitetura, por outro lado tem a parte óptica. Imaginem um feixe de luz que está por baixo da tecla e, quando primimos a tecla, esse feixe de luz é interrompido. A partir daí, o teclado torna-se realmente mais rápido, algo que eu não estava à espera que se notasse a olho. Contudo, sendo um híbrido, a verdade é que continua a ter aqueles cliques que me irritam, às vezes, um bocado em termos de barulho. Portanto, se tiverem uma criança em casa a dormir e não quiserem fazer barulho, é menor um teclado. Tirando isso, não há nada a acrescentar. É muito provavelmente o teclado mais rápido que eu alguma vez usei. Começando a dissecar isto, começo por dizer o seguinte. Este teclado não tem teclas macro, o que para mim não faz muito sentido atualmente, porque a grande maioria destes teclados são comprados ou por profissionais ou por gamers e as teclas macro podem fazer a diferença no dia-a-dia. Quem seja a jogar, quem seja a utilizar alguns programas de edição de vídeo, de fotos, o que for, mesmo para ir à internet, pode fazer alguma diferença. Acho que um teclado com esta qualidade deveria ter algumas dessas teclas. Ao contrário da versão Elite, este teclado apenas precisa de uma entrada USB, que também consegue alimentar toda a parte da luz croma, o que é bom. No entanto, peca por não ter aqui algumas entradas USB. É verdade que nem todos os teclados têm, mas a mim faz-me alguma diferença poder ter aqui uma entrada USB mais perto de mim e não junto à torre ou ao portátil ou o que for. No entanto, este teclado não tem qualquer entrada USB e isso para mim é um ponto negativo. Em termos de luzes, foi exatamente aquilo que eu disse. Têm todas aquelas luzes que a Proma sempre usou. Isto é muito, muito bonito de ter no nosso setup. Principalmente se já tiverem outros produtos da Razer com luzes, este produto encaixa-se brutalmente bem. O software é muito intuitivo, é muito rápido. É verdade que temos de clicar ali às vezes em passos a mais para fazer algumas coisas, mas no global é um teclado que traz um software onde nos permite fazer tudo de forma eficiente e rápida. Em tudo o resto, não é um teclado muito diferente dos outros. O design é exatamente igual, é simples, é limpo. É muito fácil limpar estas teclas porque, como podem ver, as teclas saem com esta facilidade e voltamos a encaixar. Todas as teclas têm a sua própria luz, todas as teclas têm a sua própria pressão mecânica e, nesse aspecto, é realmente um teclado muito bom. O único problema deste teclado está no facto de ser bastante simples, mas o preço não ser assim tão fantástico. Esperem este teclado à volta dos 150 a 160€, o que para mim é um pouco a mais, tendo em conta que não tenho nem entradas USB nem macros. Por outro lado, o fato de ser um teclado óptico faz a diferença e talvez esteja aí o aumento de preço, porque esta é uma tecnologia bastante recente, utilizada em muito poucos teclados e, portanto, a diferença pode estar aqui. Em termos de performance, existe realmente uma diferença, mas a mim custa-me recomendar um teclado deste por 160€. Apesar de tudo, é um dos melhores teclados que eu, alguma vez, utilizei para jogar e para escrever. As teclas funcionam mesmo muito bem, são mesmo muito rápidas. Nesse aspecto, o teclado é quase perfeito, mas tem realmente algumas falhas que, por este preço, não deveria ter. Malta, esta foi uma análise bastante rápida a este teclado. É um teclado simples, é um teclado que eu recomendaria se custasse 120€ ou 120€. Claro que é tudo uma questão de perspectiva de dinheiro para cada pessoa. A mim custa-me que este teclado custe 150€ ou 160€. No entanto, em termos de performance, é o melhor teclado que eu já utilizei. Está ao nível do Elite, que é exatamente igual com a diferença das teclas de mídia. De resto, este é um teclado que me surpreendeu pela forma rápida e pela forma como as teclas se conseguem adaptar aos meus dedos quando eu clico e quando volto para cima. Nesse aspecto é extraordinário. Gosto principalmente de poder adaptar cada tecla à sua luz e gosto muito, mas mesmo muito, de poder chegar aqui e tirar simplesmente uma tecla. Tiro a tecla, limpo. O teclado está sempre limpo, o design é super clean. Nesse aspecto gostei mesmo, mesmo muito. Portanto, depende de cada um de vocês ver o que procuram, se é um teclado de grande performance e se o preço é ou não um problema para vocês. Se não for, então, acreditem, esta é das melhores opções. Vejam também a opção Elite, que custa mais 20 ou 30 euros. Se a diferença de preço não for grande, poderá fazer uma grande diferença termos aqui mais algumas teclas para vocês. Malta, espero que tenham gostado mais desta análise. Tentei fazer uma análise super rápida e não estar a repetir muito, porque este é um teclado bastante simples. Não vale a pena estarmos aqui a falar sobre muita coisa. Se tiverem dúvidas sobre o teclado estão à vontade, mandem comentários, estejam à vontade para perguntar o que quiserem. Vou tentar responder a toda a gente. E fiquem atentos. Há passatempos no canal. Subscrevam o canal, subscrevam o Facebook. Estejam atentos para os passatempos e para as próximas análises. Até à próxima! Tchau! Tchau!